O exército dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira a transferência integral do controle da administração da prisão de Bagrã no Afeganistão para as autoridades locais depois de dois meses de negociações. Bagrã, chamada de Guantanamo-Afegã, foi objeto de difíceis negociações entre Cabu e Washington. Os americanos temiam que certos detentos talibãs fossem liberados quando o local estivesse sob controle afegão. Segundo um comunicado militar dos Estados Unidos, a transferência já foi concluída e representa uma parte importante do processo de transição da segurança para as forças afegãs. A cerimônia de transferência de poderes para as instalações aconteceu na manhã desta segunda-feira em Bagrã. De acordo com o general americano Joseph Dunford, comandante das forças dos Estados Unidos e da OTAN na região, a iniciativa revela um Afeganistão cada vez mais confiante, capaz e soberano. A transferência completa de Bagrã, prevista inicialmente para 9 de março, foi adiada no último momento depois das declarações do presidente Hamid Karzai de que aparentemente havia inocentes entre os prisioneiros e que eles seriam liberados quando estivessem sob controle afegão.